E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado No vídeo de hoje eu vou falar sobre deserção Então, para você saber o que é isso, já dá um like no nosso vídeo Vê a nossa vinheta e volta para ouvir um pouquinho o que eu tenho para falar sobre deserção Pois bem pessoal, deserção, o que é isso? Essa é mais para os estudantes de direito, porque os advogados sabem o que é Toda vez que você entra com um recurso, seja no Cível ou no GEC E você tem que recolher as custas porque você não foi beneficiado Você não, seu cliente não foi beneficiado com a justiça gratuita Você tem que recolher as custas Se você não recolhe essas custas, o seu recurso é considerado o que? Deserto Deserto, isso mesmo, deserto Então lembra lá de deserto, deserto, seca Por quê? Porque você não recolheu o cascalho, as custas Então o juiz vai mandar você em 48 horas recolher as custas Sob pena do seu recurso ser considerado deserto Sob pena de deserção Então uma palavra deserção, ela vem de deserto Ou seja, você não recolheu as custas, então seu recurso foi deserto Você foi atingido pelos efeitos da deserção Então, deserção, é isso, tá bom? Um grande abraço Para quem já sabe, obrigado por assistir o vídeo Pode comentar aqui se eu expliquei direitinho E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho